Nunca mais Nunca mais, nunca mais, nunca mais Me acolhe em rio que eu não sei a fonte Nunca mais, nunca mais, nunca mais Escuto o samba sem lembrar de ontem Nunca mais, nunca mais, nunca mais Quero fazer de tudo a qualquer preço Nunca mais, nunca mais, nunca mais E trago o jogo pra quem não conheço Quero um tempo de paz Não preciso mais Ao final do dia É menos, vale mais Quando se quer paz Ao final do dia Nunca mais, nunca mais, nunca mais Confundo a minha dozura com burrice Nunca mais, nunca mais, nunca mais Eu levo a sério o que qualquer um disse Nunca mais, nunca mais, nunca mais Pense que amigo assim me engole tudo Nunca mais, nunca mais, nunca mais Faço de conta que somos tudo imunos Quero um tempo de paz Nunca mais, nunca mais, nunca mais Eu levo a sério o que qualquer um disse Eu levo a sério o que qualquer um disse Quando se quer paz Ao final do dia Step 1, baby Eu levo a sério o que qualquer um disse Nunca mais, nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Lá, 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 lá Quero o tempo de paz Não preciso mais Ao final do dia É, menos vale mais Quando se quer paz Ao final do dia Ah, eu quero um tempo de paz Eu não preciso mais Ao final do dia É, menos vale mais Quando se quer paz Ao final do dia